Fala aí inscritos, e chegamos a mais de 500 inscritos galera, e eu queria agradecer a cada um de vocês. E para comemorar esse fato, o canal Start Animado criou uma nova personagem, e ela será minha parceira aqui no Start Animado, tanto nas apresentações quanto nos gameplays. Dá um oi aí para a galera do Start Animado. Oi. Vamos, apresente-se aí para a galera. Uhum, eu sou a Nina, a Nina Pink. Eu fui criada para ajudar o Broco do Ecrã a jogar, e estarem fazendo parte do Start Animado a partir de hoje. É isso aí, porque assim é o canal Start Animado, um canal de animação e games com apresentadores em anime. Então pegue o seu controle e vamos detonar nesses gameplays, não é isso Nina? É isso aí. Tchau. Você perdeu. Perfeito. Bom, enquanto eu saio para comprar outro controle, compartilhe o vídeo para valorizar o canal e espalhar a novidade. Faça parte do Facebook do Start Animado. Lá você pode ver desenhos exclusivos, como por exemplo, os rascunhos da Nina Pink antes de vir para o canal. Mais uma vez, muito obrigado aos inscritos e... Valeu!